Saindo daqui da Band, vamos lá buscar a tal da... a tal da licorna. Eu não conheço o Daniel, estou um pouco ansiosa, mas eu tenho várias curiosidades para saber sobre ele. Você me pegaria, Denilson? Acho que não, cara. Vou dar um toco nela. Ser legal em rede nacional dar um toco na licorna, eu vou ficar com moral. Não vai ser só ele que vai zoar não, também vou zoar um pouco ele. Oi, Denilson. Vou pegar uma carona com o teu. Estou com medo de dirigir bem. Está ligado que vai dar ruim, né? Vamos falar muita coisa, está ligado, né? Está ligado que vai dar maior merda nós dois juntos, né mano? Ai, nada, né? Vai, nego, a paz de paparazzi a gente tirando foto já. Você nem viu, né? Você morou quanto tempo na Espanha? Na Espanha dez. Aí depois eu fui para a França, fiquei na França um ano, fui para a Arábia. Quando você morou lá você já era casado? Não, eu casei... Eu não sabia muito também, Nicolás. Você é de onde? Eu sou de Londrina, do Paraná. Do City, da Roça lá. Você é Caipira? Sou um pouco. E como é que você veio parar na TV? Você chegou na TV? Fui chegando, na sorte. Para mim, inscreveram no negócio de musas do Brasileirão. Aí, está vendo, então não foi sorte. Aí eu ganhei, tinha que escolher entre Curitiba, São Paulo ou Rio. Escolhi o Rio, para trabalhar pela Ford do Rio. Eu acabei de me formar em jornalismo e fui. E coincidiu que eu ganhei o concurso. Você foi formado em jornalismo? Uhum. Que da hora. Só Deus sabe como. Colava para caramba. Sério? Eu escolhi jornalismo, na verdade, porque não tinha matemática. Porque eu sempre fui de escola na escola. E para enxergar a cola no cálculo da matemática é terrível. Você olha o resultado, mas você nunca consegue. Sabe o que eu fazia na escola? Eu tinha moral porque eu jogava bola. Os caras falavam assim, você tem que jogar no meu time. Tipo no campeonato de escola. Tem que jogar no meu time. Eu falei, mas você faz a palavra para mim de matemática? Não, eu faço com você. Eu faço com você. Que é o firmeza. Falei um bem bolado. Uma vez que o seu falou para mim que você pegou uma mulher uma vez e... Era muito tarada. Não deu certo. Então, porque você está me perguntando isso? Porque é o seguinte... Foi f*** esse dia. Peguei uma mina. Eu morava lá em São Bernardo. Porque é o seguinte, Nicole. Duro igual um coco. Em Diadema ninguém queria. Aí, pô, Denilson apareceu na televisão. Pá, jogador que não sei o que. Aí fui e comprei um carrinho. Aí Diadema é que ele queria te pegar. É. E aí começa, né, meu? As modelos de favela, entendeu? Tá, quero o Denilson, quero o Denilson. Só que tinha uma mina que uma vez eu fui dar o bote nela, ela me deu um toco, entendeu? Eu duro igual um coco. Aí, enfim. Aí comecei a meio que me destacar o caramba. Passou um tempo... Puta, e tromba a mina, velho. Num samba. Falei, caramba, mano. Conhece aquela mina ali, velho. Mas ela estava, meu... Cortona. Legal. Aí fui para cima dela. Ela se abriu todo. Uma flor. Caralho mesmo. Conheceu o Marcelo dentro do reality show? Não. Você participou da mesma fazenda? Foi a mesma fazenda? Não, foi diferente. E aí como é que é ficar dentro da fazenda? Trancada dentro da fazenda? Dentro do reality show? Porque você não tem televisão. Eu tirei de letra, assim. Também foi bom. Os desmaio. Entendeu? Os desmaio. Os desmaio. Aí não dá, não dá. Porque é um banheiro para 16 e você bota a mão lá, o outro bate e não pode fazer popô. Não. Entendeu? Não dá tempo, amigo. Tá, mas e dentro do... Do... A gente casada. Debaixo do cobertor. Não é, mas casada, tipo, namorando, como é que faz? Não, você não podia... Deus me... Aí se você relar a mão, tem uma câmara de infravermelho, passa o... Pô, mas dentro do cobertor. Debaixo do cobertor, né? Aí pega sua mãe lá, sua mãe assistindo lá e você passando a mão lá. Porque minha mulher participou dessa parada aí também. Não. Os caras tudo queriam pegar ela lá. Fiquei... Geral. Geral queriam atropelar ela. Ó. Ó. Vai escorregar esse assunto. Cartódromo. 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 Você gosta de... Eu nunca andei nisso aí. Você nunca andou de kart? Não. Mas também, será que se esse bundão você vai caber no kart, cara? Que pariu, eu nem pensei nisso. Chegamos, amigo. O negócio aqui. Chegamos nessa barca. Vai saber. Vai ser agora de novo. Tchau. 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 Tchau.